Vai, contigo, é meu fim Quando Deus é todo, a castidade volta Não me pegue, pode estar de bem, me pegue Se esse Deus está na mente, Ele dá a Deus da bênção Não adianta o inimigo trabalhar Contigo, inimigo, pra se derrubar Você está prometida, estou e o mesmo Se esse é barato de monta do si Sempre é barato, pois, por ele, e tu Estarás no meu ser Amém, amor, amor Está nos todos, que a nossa vida Amém, amor, amor 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 Amém, amor Amém, amor, amor Amém, amor, amor É na busca, a luz e o fogo, a liberar e o ser de Deus, é tremendo, é o mundo poderoso. Quando Deus levanta, me atida do sol, o único que eu vou testar e ter que renovar, sempre que Deus acaba a vencer em caminho, é uma magia para o inimigo trabalhar, hoje eu te vi, não cabe derrotar, pois é da protesta, eu sou linda nele, eu sou separado de qualquer um, sempre é guardado o mesmo, é isso, mas a razão do canto é meu, ele é o teu mundo, já é tua própria nele, Ele é o teu Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, quando Deus derruba a nossa vitória, nada impede de loupar o ser de Deus, porque o público poderoso é de Deus, loupar o ser de Deus, aleluia, glória a ser adada, homem santo, que Jesus para todos sempre, loupar o ser de Deus, como sempre, e para a nossa vitória. Amém.